Muito boa noite, muito boa noite. Olá, Daniele, olá, Tânia. Olá, Naira, Sandra, Graziella, Carolina. Muito boa noite, muito boa noite, Angélica. Espero que esteja tudo bem com vocês. Karina, olá, Luana, muito boa noite. Oi, Bianca, boa noite. Brendan, que está sempre por aqui. Carolina, Fábio, boa noite. Muito boa noite, pessoal. Hoje eu quero fazer um resumo. Então vai ser um baita aulão para quem realmente quer entender um pouco mais. da síndrome fúngica. Estou mexendo aqui no fio porque a luz está... Agora foi. A luz está intermitente. O sinal está bom? Vocês estão me escutando bem? Então hoje vai ser... Hoje é a quinta live sobre síndrome fúngica. Então para quem é novo por aqui, nunca ouviu falar sobre esse assunto, Então aproveitem a oportunidade. Porque eu vou fazer um resumo das quatro horas de live. Eu falei quatro horas, né? Um total. Foram quatro lives. Uma hora a cada. Hoje eu vou fazer um resumo dessas lives. Para quem não pôde assistir. Para quem é novo por aqui, nova por aqui. E eu vou explicar também como que é feito o tratamento. Então quem quer, quem quer ficar até o final, no final da live, eu vou colocar o passo a passo de como é feito o tratamento. Lu, boa noite. Boa noite, Elizabeth. Então a live de hoje, eu coloquei o nome Você no Controle, vencendo a Síndrome Fúngica. Então como que você vai vencer a Síndrome Fúngica com o poder da nutrição? Então quem acompanhou desde o começo da primeira live, então a primeira live foi sobre contaminação, como que a gente entra em contato com essa quantidade de fungos, e o que que esses fungos liberam, que acabam nos fazendo mal. Essa foi a primeira live. A segunda foi sobre sinais e sintomas. Como que você vai saber se você está ou não com Síndrome Fúngica? Porque isso é você que vai observar os sinais e sintomas. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Você percebe quando tem algo de errado com ele. Você não precisa esperar um exame para saber que está acontecendo algo errado. Você sente que tem algo errado. E aí depois você vai procurar um profissional para te ajudar. Normalmente é assim. Então a segunda live foi sobre sinais e sintomas. A terceira live, a gente conversou um pouco sobre alimentação. O que que tem que incluir, o que que tem que excluir. Então todos os detalhes em relação ao funcionamento do corpo e o nutriente. Qual é o papel, a importância. Que não é simplesmente comer um prato de salada com frango. Que isso não é. Não é se nutrir. Não é só comer isso que é se nutrir. Porque às vezes dá a impressão Que alimentação saudável é isso. Então a gente conversou bastante sobre esses detalhes. E aí no domingo, ontem, nós conversamos sobre suplementação. Que foi a quarta aula. Então eu entrei em alguns detalhes de quanto é importante. Do quanto é importante a gente prestar atenção na suplementação. Não comprar qualquer suplemento. Principalmente suplementos que você não sabe. Alguns detalhes que hoje eu vou abordar um pouquinho mais também. Então foram essas as quatro horas. Então eu falei quatro horas sobre esses detalhes. Então a gente vai começar o resumo. Então pra quem não sabe o que que é síndrome fúngica. Pra quem está perdido. Entrou agora. Ou está acompanhando o conteúdo. E não entende muito bem o que quer dizer. A síndrome fúngica é quando os fungos começam a aumentar no nosso corpo. Porque a gente tem fungo. Todo mundo tem. Qualquer ser humano tem fungo no corpo. E qualquer ser humano tem bactérias no corpo. Eles estavam aqui antes de nós. Na terra. Então nós acabamos nos adaptando a eles. E eles se adaptaram. Então nós somos os hospedeiros. Como que a gente faz pra controlar esses fungos. Porque é aí que começa o problema. Quando os fungos começam a nos dominar. Então a gente não pode deixar nem fungo, nem bactéria ter controle sobre nós. Por isso que é você no controle. Então quando esses fungos começam a aumentar no corpo. Isso não é muito rápido do nada. Isso começa lentamente. Bem lentamente. Porque eles são oportunistas. Então eles vão se aproveitando de uma deficiência imunológica. Que às vezes você vai levando a vida com a mesma alimentação. Com o mesmo perfil de comportamento alimentar. Comendo repetidamente os mesmos alimentos. E com isso a longo prazo. Você vai ficando carente. De nutrientes. Repetição. Repetição. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então os fungos eles se aproveitam. Eles são oportunistas. Com isso. Abre-se uma porta. Pra eles crescerem. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos. Todos nós temos fungos. Você não precisa se envergonhar. Se você está com algum problema fúngico. Isso é mais comum. Do que se parece. É porque é pouco falado. Pouco abordado. Mas isso é muito comum. Se você está com um problema fúngico. Provavelmente. A porta de entrada. Foi a deficiência da sua imunidade. E aí se você está com uma deficiência na sua imunidade. O seu corpo. Ele começa a ficar debilitado. E com isso. O que é o debilitado? Qualquer coisa. Que você entre em contato. Que tenha toxinas. Vai te deixando cada vez. Com mais sinais e sintomas. Então. Pensando na sua imunidade. Vamos voltar para a parte de contaminação. Que são os alimentos. Aquilo que você tem na sua casa. No seu armário. Na sua geladeira. As frutas que estão aí. Na sua mesa. Os fungos vivem em todos os lugares. E eles se proliferam facilmente nos alimentos. Em especial. Para quem viu lá no ebook. Em especial. Nos alimentos que nós mais consumimos. Não é à toa. O micro-organismo. Que é o nome dado. Para fungos. Bactérias e vírus. Eles são inteligentes. Então eles se adaptam. Facilmente. Então. O alimento que tem aí na sua mesa. Ele pode estar contaminado por fungo. E se você. Não toma os devidos cuidados. Com os alimentos que estão aí. Mais facilmente. Você pode se intoxicar. Com as toxinas. Que os fungos produzem. São chamadas de micotoxinas. Já falei aqui. Todo mundo já deve ter passado por um episódio. Parecido com esse. Quando você pega ali uma fruta. E ela está com um pouquinho. De mofo. Ali. Um bolor. Tipo um mamão. Você corta o pedaço. E come o restante. Quando você come o restante. Você só não está vendo. Mas ali. Está contaminado. Com a micotoxina. Que o fungo produziu ali na pontinha. Que às vezes pode acontecer com a banana. Com o mamão. Que são as frutas mais consumidas. E mais fáceis. Então. Essa é uma forma. De você. Enviar para o seu corpo. As toxinas produzidas pelo fungo. Que estão nos alimentos. Isso pode estar no arroz. No feijão. Nas frutas. No pão. Tudo depende. De onde você compra. De como você conserva. No café. Nos produtos a granel. Principalmente. Então. Existem várias formas. De você entrar em contato. Com a micotoxina. Produzida pelo fungo. Então. Seu sistema imunológico debilitado. Você entrou em contato. Com micotoxina. E aí. Eles aproveitam. Para ir crescendo. Dentro de você. E com isso. Começa. Os sinais e sintomas. Porque aí. Você deixa de ficar. Assintomático. E começa a ficar. Assintomático. Você começa a sentir. E o que é esse sentir? São as queixas. Aqueles problemas. Que você não encontra. Da onde surgiu. Por que que começou. Porque você não está vendo. Os casos mais graves. São normalmente. As infecções de repetição. É candidíase. É infecção urinária. São problemas intestinais. Então. Isso já mostra. Que você está. Com uma infecção fúngica. Candidíase de repetição. Não. É normal. Isso é uma infecção fúngica. Então. Isso quer dizer. Que a levedura. Está em maior quantidade. Ali. Crescendo. Se aproveitando. Do seu sistema imunológico. Intestino. Muitas pessoas. Convivem. Com problemas intestinais. Constipação. Desconforto. Gases. Refluxo. E o primeiro sinal. Que é uma infecção fúngica. Que pode estar causando isso. É olhar a língua. Se a língua. Tem um biofilme branco. Aquela camada branca. Isso já é. Um sinal. Que uma contaminação fúngica. Pode estar. Se agravando. No seu organismo. Na boca. Tem fungo. Tem bactéria. Tem vários micro-organismos. Todo mundo tem. Isso é normal. O que é normal. É formar o biofilme. Que é essa camada branca. Isso que não é normal. Então. Juntando essas peças. Dos sinais e sintomas. Entram as doenças auto-imunes. Normalmente. A doença auto-imune. Você vai no médico. Recebe o diagnóstico. Como que aconteceu. Como que eu desenvolvi. E aí você vai juntando. As peças. Do quebra-cabeça. Porque dentro de nós. De todos nós. Tem micro-organismos. Fungos e bactérias. E o problema. Começa a se agravar. As doenças. Começam a aparecer. Quando eles começam. A crescer. E os fungos. Principalmente. Porque fungo. Não é bonzinho. As bactérias. Tem as bactérias boazinhas. Os fungos. Eles querem se aproveitar. Quando abre-se. Uma porta. De deficiência nutricional. Por isso. Que muitas pessoas. Que tem um problema. Fúngico. Seja uma micose. Micose. Não é só na unha. Micose. É uma coceira na pele. Uma coceira na cabeça. Isso é micose. Uma descamação. Começou a descamar. Isso é fungo. Não é normal. Apesar de muitas pessoas terem. Não é normal. E o que que ocasionou. Isso. Foi uma porta. Que foi aberta. E essa porta. Que foi aberta. É igual a abastecer. Um carro. Com combustível ruim. Ele começa a falhar. Uma hora. Começa a falhar. E no nosso caso. Pode ser. Que a sua nutrição. Aquilo que você está comendo. Não seja o suficiente. Para manter. A porta fechada. Para os fungos. Porque se você está com sinais e sintomas. Com queixas. Com a língua branca. Com coceira na pele. Com problemas no intestino. Com infecções de repetição. Isso demonstra. Que a nutrição. Aquilo que você vem passar. Vem passando. Para o seu corpo. Vem comendo com o passar dos anos. Não está sendo suficiente. Para o seu sistema imunológico. Fechar a porta. E deixar os fungos ali. Controlados. Porque é você. Que controla. Eles estarão aí. Mas quem controla. Se vai aumentar. Ou diminuir. Somos nós. Então em relação. Aos sinais e sintomas. Como que você vai saber. Se você tem a síndrome fúngica. Observando o seu corpo. Observando esses detalhes. Começou a cair cabelo. Coçar a cabeça. Aumentou caspa. Coceira na pele. Nos pés. Desconforto vaginal. Homem. Desconforto também. No pênis. Na virilha. Principalmente na virilha. Língua branca. E a micose. São sinais assertivos. Diretos. Para a síndrome fúngica. Então gente. Não quero que vocês se sintam mal. Se vocês estão passando por isso. Como eu disse. É mais comum do que vocês imaginam. Muitas pessoas passam por isso. Como eu já contei aqui para vocês. Quem acompanhou as outras lives. Quem acompanhou. Os posts que tem aí no feed. Eu contei um pouco. Do que aconteceu comigo. Que também. Foi me passado. Que não teria tratamento. Que eu teria que usar corticoide. Que tinha que ser assim. E aí eu não aceitei. Não quis. E voltei. Para a nutrição. Claro. Eu sabia. Que o problema. Estava na porta de entrada. O que que eu estava deixando passar. O que que eu estava fazendo de errado. E com relação a alimentação. Que é o principal. Que é o principal. É você fazer ciclos em relação aos alimentos. Como eu expliquei na parte de alimentação. Que foi a terceira aula. Aqui. Então você juntando essas peças. Você sabe que você pode controlar. Tem tratamento. Você não precisa conviver. Com problema fúngico. Não é normal. Isso vai te trazer problema. Uma hora ou outra. Isso vai trazer cada vez mais outras doenças ali juntas. Você pode corrigir. Tem tratamento. E aí com relação. A suplementação. Eu estou fazendo um resumo das outras lives. A suplementação. Ela vem para trabalhar em conjunto. Com ciclos da alimentação. Você não precisa fazer dieta restritiva. Para controlar a síndrome fúngica. Não faz sentido. Restrição. Em dieta. Para quem quer controlar. Fungo. Porque como eu expliquei. É o sistema imunológico que precisa estar bem. E para o sistema imunológico ficar bem. Se você faz restrição. Você está sendo incoerente. E eu te digo mais. Você mandando a nutrição correta. Aquilo que o teu corpo precisa. Para você controlar. Fechar as portas para o fungo. Você consegue emagrecer. Você consegue emagrecer. Porque como. Eu já falei em alguns posts. O que a gente absorve de calorias. Não é determinado. Só pela caloria que tem no alimento. Aquilo que você tem vontade de comer. Principalmente pessoas que tem muita vontade por doces. E por carboidratos refinados. Essas vontades exageradas. Que normalmente faz a pessoa perder o controle até no consumo. Isso está ligado a crescimento fúngico. Dá uma olhadinha na sua língua. Dá uma olhadinha nos sinais e sintomas. Porque esses micro-organismos. Os fungos. Eles gostam desse tipo de alimento. De energia rápida. Então eles agem no seu corpo. Para que você. Consuma esse tipo de alimento. Que isso favorece. Favorece o abastecimento de energia deles. Então a decisão não é só sua. Em relação ao consumo de alimentos. Não é gula. Isso é errado. É errado falar isso. Os fungos. Eles têm a capacidade de interferir. Naquilo que você vai escolher para comer. E aí como que você vai controlar isso? Como que você vai ter o controle disso? É com relação aos ciclos dos alimentos. Com relação aos ciclos dos alimentos. Você consegue. Fazer com que você diminua. A quantidade desses fungos. E com relação. A suplementação. Ela vem complementando. Pensem que a nutrição. A comida. A comida está ali no pedestal. E a suplementação. Ela vem para contribuir. Que é a suplementação antifúngica. Que é a suplementação. Que vem para nutrir os detalhes. Das nossas células. Como eu contei aqui para vocês nas outras lives. Todo o nosso corpo. Ele tem um tempo. Todo o nosso corpo se troca. As nossas células. Por dentro. Então se falta algo. A gente não consegue consumir. A gente começa. A ficar debilitado. Então vai protegendo uma parte. E outras partes vão ficando ali. Com as defesas baixas. Então quando você nutre. Quando você deixa suas células bem. Você consegue. Fazer com que seu corpo. Ele volte a funcionar normalmente. Ficar ativo. Ficar com energia. Acordar com energia. Que é uma das principais queixas. Que eu escuto. Eu acordo sem energia. Eu já acordo cansada. E aí você acorda cansada. Sem energia. E você vai lá. E usa uma medicação. Uso contínuo. Muitas vezes. Que vai sobrecarregar o seu fígado. E sem o fígado funcionando bem. O seu corpo não consegue eliminar toxinas. E se ele não consegue eliminar toxinas. Como que você vai melhorar. Do problema fúngico. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês. Tudo que eu estou falando? É importante. Que vocês consigam entender. Todos esses pontos. Então como que um problema fúngico. Interfere por exemplo. No meu cansaço. Porque é só você que vai aproveitar. Dos nutrientes do alimento. Não. Os fungos. Eles vão consumir. Uma parte desses nutrientes. Porque eles estão em quantidade. Uma quantidade aumentada. Uma quantidade moderada. Baixa. A gente consegue conviver muito bem com os fungos. Por isso que nós estamos aqui hoje. A gente superou eles. A gente superou as bactérias. E estamos superando os vírus. Olha aí a gente superando mais um vírus. Nós vamos superar. Então a gente supera fungo também. A gente supera. Só que a gente precisa fazer. O que tem que ser feito. E normalmente. Quando a gente está com problema. Com uma dor. Eu sei porque eu passei por isso. A gente vai buscar. Uma medicação. Não está errado. Isso é o que normalmente. A primeira reação. Que a gente faz. A gente não quer sentir dor. A gente não quer sentir incômodo. A gente quer ser tratado. E a gente vai buscar uma medicação para isso. Só que a medicação. Não vai tratar a raiz do problema. Ela pode mascarar. Às vezes por um tempo. Então você está ali. Com um probleminha na pele. Uma coceira. Ah, vou passar um remédio. Para parar de coçar. É uma micose. Mas e lá dentro? Como é que está? Não faz sentido. Vocês não concordam? E lembrem-se. Tudo que a gente passa na pele. Tudo que a gente passa na pele. O corpo absorve. Vai para a corrente sanguínea. Aí o fígado tem que trabalhar para eliminar. Tem que trabalhar para eliminar. E aí se você está com esse crescimento fúngico acontecendo dentro de você. E o fígado começa a ficar sobrecarregado. Ele vai ficar mais cansado. E aí o seu sistema imunológico começa a cair. Aí cai. Vai ficando cada vez com a imunidade mais baixa. Aí fala. Nossa, mas eu estou comendo fruta. Mas eu estou comendo salada. E eu não melhoro. Porque esse crescimento fúngico. Ele não está sendo controlado do jeito que deveria. Não está sendo enviado os alimentos certos. Vocês estão entendendo? É importante que vocês acreditem no poder da nutrição. A partir do momento que a gente colocou algo acima da nutrição. Acima de tudo que faz o nosso corpo funcionar. Que é a comida. Não faz sentido. Não faz sentido. A nutrição. Ela faz com que a gente fique que nem uma Ferrari. A gente tem que ficar bem. Tem que se sentir bem. Tem que estar com a pele bonita. Com o cabelo bonito. Tem que acordar bem disposto. É claro que na vida. Tem dias que a gente está melhor. Tem dias que não. Mas não dá para todos os dias. Acordar mal. Acordar com um problema em relação. A pele. A saúde. Um incômodo. Uma dor. Causada por fungo. A gente supera os fungos. A síndrome fúngica tem tratamento. E lembre-se que o tratamento. Ele não vai ser a partir de uma cápsula antifúngica. De uma pomada. Porque isoladamente. Quem está aqui. E já fez algum tratamento com pomada. Já fez algum tratamento. Com fórmulas. Com medicações antifúngicas. Sabe que isoladamente. Não trata. Porque você não está fechando a porta. Para os fungos. Não está deixando fechadinha. Então lembra. É aquilo que você come. É aquilo que você absorve. É aquilo que tem. Ali na sua casa. No seu armário. São os detalhes. Não é difícil. Mas você precisa ser guiada. Ou guiado. Por isso que você. Que está aqui. Provavelmente tentou algumas vezes. Fazer o tratamento. E não teve sucesso. Porque se você deixou. O pilar da nutrição. De lado. Dificilmente. Você consegue. Controlar fungo. Está fazendo sentido. Gente. Para vocês. Os alimentos. Que nutrem o nosso corpo. Que nutrem as nossas células. São os alimentos. Que você conhece. Aquilo que você compra. Provavelmente na feira. Quem vai na feira. Só que a questão está. É cíclica. Tem uma forma. De você fazer isso. Para você controlar fungo. Não dá para você comer. Os mesmos alimentos. Fazer repetição. Consumir os mesmos carboidratos. As mesmas proteínas. Existe uma forma correta. É aí que está a questão. Como eu disse. Não adianta você. Buscar. A cura. De algo. Milagroso. Eu quero começar a tomar o suplemento X. Porque ele vai me curar. Eu quero começar a comer a planta X. Porque ela vai me tratar. Isoladamente. Não trata. É um conjunto. De alimentos. De suplementos. Tá bem? Então é importante. Priorizar a comida. E aí pensando nisso. Vocês entenderam? Os pontos. O quebra-cabeça. Que eu montei. O e-book. Ele não tem aquela ordem à toa. Quem não baixou o e-book. Eu convido. Para baixar. Para clicar no link. Que tem no perfil do Instagram. Quando acabar. Aqui a live. E ver que tem uma ordem. O e-book. Essa ordem. É a ordem do tratamento. Não adianta eu começar. De trás para frente. Começar do suplemento. Por exemplo. Eu tenho que começar. Pela parte da contaminação. Então começando. É aquela ordem. Aquilo é o guia inicial. E agora. Pensando nisso. Eu recebi. Durante essas quatro horas de live. Que eu fiz. Durante a semana. Até o final de semana. Eu recebi muitas mensagens. Muitos directs. E vim conversando com alguns de vocês. Para ver como que eu poderia ajudar mais. Como que poderia ser feito. O tratamento de uma forma assertiva. Para tantas. Direcionada. Para tantas pessoas. Como que a gente pode. Controlar a síndrome fúngica. Então é importante. Que vocês entendam. Essa ordem de tratamento. Começando lá. A ordem do e-book. Quem não baixou. E não leu. É importante. Não adianta comprar um óleo. Não adianta comprar um suplemento. Isolado. Que não vai resolver. É importante. Seguir. O caminho. O caminho correto. O passo a passo. Então. Fechar a porta para os fungos. Vamos fechar a porta. Desse crescimento fúngico. Vamos controlar. É você no controle. Tá bem? Então. Com relação ao tratamento. Recebi muitas mensagens. Perguntando sobre a consulta particular. Como que é feito o meu atendimento. Porém. Eu não consigo. Infelizmente. Dar o suporte. O atendimento. Para todo mundo. Para a consulta. Como que é feita a consulta individual. Consulta particular com o nutricionista. Quem já passou com o nutricionista. Que provavelmente sabe. Você passa em consulta. Que normalmente leva de 30 minutos a 1 hora. É feita uma prescrição nutricional. Que normalmente é uma dieta com restrição. Na maioria dos casos. E com isso. Entra a parte. De complementação. Que normalmente você volta. Para o consultório a cada 30 dias. Para o tratamento da síndrome fúngica. Para você ir no consultório. Fazer um atendimento online. Durante uma hora. Todo mês. Isso certamente é inviável. Para muitas pessoas. Então eu vim conversando. Com muitos de vocês. Por direct. Por mensagens. Em relação às dúvidas. Eu espero ter ajudado. Esclarecido. Eu vou contribuir mais. E aí eu montei. Uma forma de fazer um atendimento online. Através de um curso. Onde eu coloco o passo a passo. Do guia. Desse ebook. De como que você tem que fazer. De como que você tem que controlar a contaminação. Do que que você tem que prestar atenção no seu corpo. Em relação ao rastreamento dos seus sinais e sintomas. De como você tem que controlar o seu intestino também. Através dos sinais e sintomas. Como que você vai agir em relação à alimentação. Porque você não precisa fazer restrição. Você vai precisar simplesmente. Fazer um ciclo em relação aos alimentos. Tomar cuidado com alguns. Aumentar outros. E a gente vai fazer esse ciclo juntos. E a parte da suplementação. Que é complementar. Como eu expliquei. A parte de suplementação. Fúngica. Ela tem que ser muito cautelosa. Porque tem interação. Para quem toma medicação. Pode ter interação. Com outros nutrientes. Assim como suplementos. Então vocês tem que tomar cuidado. Quando vocês compram um suplemento isolado. Então é importante que. Todo esse passo a passo. Seja feito da maneira correta. Para que dê certo. O tratamento. Porque quem passou. Quem passa por um problema fúngico. Sabe. O quanto que é ruim. Não achar o caminho. Ficar patinando. Eu sei. Porque eu passei. E. Se você quer ser guiado. Guiada. Que é receber essas orientações. Esse passo a passo. Estão entendendo? Vocês estão entendendo. O que que é. O tratamento. É importante que vocês entendam. Tá. Se vocês não estiverem entendendo. Vocês coloquem aqui. As suas dúvidas. Que eu vou tentar esclarecer. Então. Quem quiser. Ser guiado. Ser direcionado. Por mim. Em relação ao tratamento. Eu vou abrir hoje. O curso. Para ajudar vocês. Eu decidi fazer isso. Contando um pouquinho. Foi algo que aconteceu. Em um momento especial. Algo. Algo. Me direcionou. Para fazer isso. Porque quem acompanha aqui. Quem. Acompanha mais tempo. No Instagram. Sabe. Eu venho aqui direcionando o conteúdo. Eu venho aqui direcionando o conteúdo. Há muito tempo. Desde 2015. Produzindo conteúdo aqui no Instagram. E aí. Eu fiz um post sobre síndrome funge. Que eu vi quantas pessoas estavam passando por isso. Quantas pessoas estavam passando por essa dor. Sozinhos. Às vezes com vergonha. De falar. Às vezes não sabia mais quem procurar. Porque já tinha recebido a prescrição de medicamento. E não melhorava. E aí. Foi aí que eu fiz o e-book. Esse e-book. Que está aí. Que a maioria de vocês. Fizeram a leitura. E aí. Em cima das dúvidas do e-book. Eu percebi. Que vocês precisariam. Do tratamento. Claro. E aí. Tantas pessoas me mandaram mensagem. Para perguntar. Como que seria feito o tratamento. Como que pode ser feito. O tratamento. E aí. Vem o curso. E eu estou muito. Muito feliz. Foi muito trabalhoso montar. Foi muito. Especial. Eu sei que vai ajudar muita gente. Como que vai ser esse tratamento. Quem fizer. Quem faz parte do canal do Telegram. Eu vou abrir as inscrições por lá. Primeiro. Porque é um número pequeno. De vagas. Porque eu que vou. Fazer o tratamento. Das pessoas que se inscreverem no curso. Então eu não consigo. Tratar. Um número grande. De uma vez. Número alto. Então. É uma quantidade. Limitada. Ali de vagas. E quando a pessoa faz a inscrição. Vai receber. Um passo a passo. Para preencher duas fichas. Nessas duas fichas eletrônicas. Que é a partir de um aplicativo. Eu vou entender. Todos os sinais e sintomas. Que você tem. Todas as suas dores. Todas as suas queixas. Todas as suas deficiências. Nutricionais. Então. Depois que você fizer a inscrição. No curso. Você recebe. O link. Para você baixar esse aplicativo. E preencher essas duas fichas eletrônicas. Que eu vou entender. Se realmente. É um tratamento. De síndrome fúngica. Que você precisa. Porque se não for. Aí eu vou fazer o estorno. Em relação ao curso. Porque não é para você. Então. Você vai preencher duas fichas. Uma que eu vou entender. O funcionamento. Do seu organismo. Do seu intestino. E outra. Dos seus sinais e sintomas. Você preenchendo essas duas fichas. Aí eu vou falar. Se é para você o curso. E lá a gente vai começar o tratamento. Esse tratamento. Você vai ter acesso a mim. Durante um ano. Um ano é uma porta. Que vai ficar aberta. Durante um ano. Você recebendo o curso. E sempre. Eu vou acompanhando. A sua ficha. De sinais e sintomas. Para te direcionar. Em relação à alimentação. E também na parte de suplementação. E exames. De sangue. Muitas pessoas perguntam. Mas eu não preciso. De exames de sangue. Para saber o que eu tenho. A minha deficiência. Muita gente não sabe. Mas exames de sangue. Da parte nutricional. É muito difícil. Identificar a deficiência. Correta de vitaminas. Porque o exame. Que é preciso. De vitaminas. Seria pelo cabelo. Principalmente. E também. Um exame. Que é dentro da sua célula. Que aí a gente consegue saber. Se realmente. Você está estocando vitamina. Usando da maneira correta. Por isso. Que os sinais e sintomas. São tão importantes. São fundamentais. Aquilo que você relata. Se está bem. Ou se está mal. É o padrão ouro. De avaliação clínica. Por isso. Que tem essas duas fichas. Para eu entender. Se o tratamento de síndrome fúngica. É para você. O curso de síndrome fúngica. Você no controle. É para você. Então. Você faz a sua inscrição no curso. Vou abrir primeiramente. Para o pessoal do Telegram. Tá. Por que. Que eu vou abrir. Para o pessoal do Telegram. Porque lá. É um pessoal. Que já está. Há muito tempo. Interessado no assunto. Já está direcionado. Já está querendo esse assunto. Ali há muito tempo. E como o número é limitados. Eu vou disponibilizá-la primeiro. E aí depois. Havendo vagas. Eu vou disponibilizar para todo mundo. Em relação a vitamina D. A vitamina D. A gente consegue avaliar. No sangue. Porque é uma vitamina lipossolúvel. Então ela é oleosa. Então o nosso corpo. Ele toca de uma maneira. Que a gente consegue avaliar. Mas as outras. São bem mais difíceis. E normalmente. Se você relata. Que você não toma sol. Que você está com a imunidade baixa. Isso já é um sinal. Que você tem uma deficiência. De vitamina D. O exame. Só vem para. Bater o martelo. Tá. Então é importante. Que vocês entendam. Que o tratamento. Nutricional. Assim como o tratamento. Médico. A clínica. Quando você chega no médico. Você fala os seus sinais e sintomas. Na nutrição. Funciona do mesmo jeito. Então quem quiser fazer o tratamento. Comigo. Quem quiser ser guiado. Pelo meu curso. Pelo meu curso. Então vai fazer. A inscrição. Pelo canal do Telegram. Que eu vou colocar o link lá. Em breve. Vai. Preenche as duas fichas. Estando tudo certo. Aí você entra. Para a primeira turma. Você no controle. E eu espero de coração. Que seja útil. Todo o conteúdo. Que eu disponibilizo aqui. No feed. Para quem não puder entrar. Nessa primeira turma. Nesse primeiro. Curso. Eu vou continuar. Disponibilizando o conteúdo. Aqui no feed. E lá no Telegram. Então se você não faz parte ainda. Pode entrar lá. Vai continuar. Mas hoje. Eu abro a inscrição. Para a primeira turma. Com o número limitado. De vagas. Por conta. Dessa limitação. Que eu falei para vocês. Que eu preciso entender. O caso. Para poder direcionar. Melhor o tratamento. Então é um curso especial. É uma primeira turma. Que com certeza. É de coração. Como eu passei por isso. Eu quero contribuir. Essa minha forma. De contribuição. Principalmente agora. Nesse período da quarentena. Que a gente ficou isolado. E a gente precisa. Se ajudar. Então. É a minha forma. Foi esse ebook. E agora a construção. Desse curso. Para que mais pessoas. Tenham acesso. Porque eu sei que muitas pessoas. Não conseguem. Passar em uma consulta nutricional. Como deveria. Durante todo mês. Ir num consultório. Isso demanda tempo. Deslocamento. E não adianta. Ir passar. Em apenas. Uma consulta. Que não vai funcionar. Quem perguntou. Sobre a minha consulta. Particular. Provavelmente. Viu que normalmente. Ali são pacotes. Porque não adianta. Você passar em uma consulta. Quem já passou em uma consulta. Com nutricionista. Provavelmente. Já viu. Que não é sustentável. Passar em apenas uma consulta. Então. Por isso que eu quis fazer o curso. Completo. Com acompanhamento. Meu. Durante um ano. Que é o que você faria. Se você necessitasse. De um ano. De tratamento. Porém. De uma maneira. Mais completa. Em um curso. E com a minha assessoria. Com o meu direcionamento. Eu guiando. O seu despertar. Porque você não precisa. Conviver. Com o problema fúngico. A gente não precisa aceitar. A gente não tem que aceitar. Um problema fúngico. E achar que é normal. Não é normal se sentir mal. Não é normal acordar cansada. Com a língua branca. Com micose. Com o intestino não funcionando. Isso não é normal. E não se sinta mal. Com vergonha. Se você está com problema fúngico. Porque como eu já disse. Já repeti algumas vezes. Isso é mais comum do que se imagina. As mulheres buscam mais tratamento. Mas homens. Muitos homens tem. Tem também. Porque a queda de imunidade. Pode acontecer com homem e com mulher. O curso é direcionado para todos. É para quem quer. Realmente despertar. A sua nutrição. E quer controlar. Vencer a síndrome fúngica. A nutrição tem poder. A nutrição é especial. Eu digo que. Há 10 anos. Quando eu entrei na faculdade. Me formei na verdade há 10 anos. Já não tem mais tempo que eu entrei na faculdade. Eu sabia. Eu não sabia em qual área que eu ia trabalhar. Da nutrição especialmente. Mas eu sabia que ela era especial. Porque ela me tocava. Ela me tocou lá atrás. E me toca hoje. Toda vez que eu falo de nutrição. Eu fico emocionada. Porque. É especial. Eu sei o poder que tem. E quando eu comecei a trabalhar na área. Que eu comecei no ambulatório. Pouco se falava desse poder da nutrição. Hoje. Muito se fala. Mas lá atrás pouco se falava. Poucos acreditavam. A nutrição foi negligenciada várias vezes do meu lado. Eu tentava agir e não conseguia. Porque muitos não acreditavam na nutrição. Muitos profissionais que trabalhavam ao meu redor. E aí a nutrição foi crescendo. Crescendo. E esse brilho nos olhos que eu tenho pela nutrição. Não apaga. Porque eu sei o poder que ela tem. Então se você quer despertar. Se você quer fazer parte dessa primeira turma. Desse curso que é especial. Entra lá no canal do Telegram. Que já já. Eu vou mandar o link. Que vai todas as informações. Tá bem? Pra vocês tirarem as dúvidas. Pra vocês questionarem. Eu espero de verdade ajudar. E eu espero ter mostrado pra vocês. O poder que a nutrição tem. Que não adianta você focar só. No remédio. Só em uma medicação. Que quem já tentou. Viu, patinou. E não saiu. E a nutrição. E a nutrição. Ela é tão maravilhosa. Que ela. Indiretamente. Até quem não quer emagrecer. Mesmo fazendo. Alimentação cíclica. Tudo que eu vou guiar. No curso. Todo o tratamento. O passo a passo do curso. Ele segue a ordem do e-book. Porém. Porém. Vai todos os detalhes. Com as minhas orientações. Do que você vai comer. Onde você vai comprar. Quais são as marcas. Esses direcionamentos. E a nutrição. Ela é tão maravilhosa. Como eu disse. Quem leu o meu relato. Contando. Que é o comecinho do e-book. Eu nem. A minha pretensão. Era tratar o problema fúngico. E eu acabei emagrecendo. Como consequência. Porque eu ganhei peso. Com o crescimento dos fungos. Que foi o problema. Que eu tive nas mãos. Então. As pessoas que normalmente. Buscam a dieta. Só para emagrecer. Eu quero fazer a dieta. Restritiva. Para perder peso. Dieta de baixa caloria. E aí. A pessoa está com o problema fúngico. Não vai dar certo. Não é esse o caminho. A imunidade. Vai cair mais. Por isso que é importante. Entender esse quebra-cabeça. Toda hora. Eu ia mandando uma pecinha. Do quebra-cabeça. Para vocês entenderem. Eu preciso que vocês. Acreditem no poder da comida. No poder da alimentação. E a alimentação de qualidade. Vai continuar. Vai chegar na verdade. Na nossa mesa. Vai continuar chegando. Se a gente tomar a frente. Se a gente tomar a frente. De aceitar. Só comida boa. A gente tem que parar. De aceitar. Comida ruim. Comida de baixa qualidade. Comida ruim. Não é que eu falo. Do comfort food. Que é comer uma comida com prazer. Um bolo. Uma pizza. Algo especial. Não. Isso é comida especial. É a comida conforto. É o sabor de infância. Estou falando. Aquela comida. Que você come com. A intenção. De se nutrir. E ali. Não está com qualidade. E é por isso. Que nessa parte do e-book. De contaminação. É a primeira. E no curso. Eu vou guiar bem. Para que você não erre. Nessa parte. Nem em outra. Todas as partes serão guiadas. Para você acertar. Para você em 2020. Ter o seu despertar. Para você se sentir bem. Se sentir bem com você. Com a sua nutrição. Se sentir o bem estar. Porque não é normal. Se sentir mal. Tem que se sentir bem. Todos os dias. Obviamente. A gente não consegue. Mas. Tem que estar bem nutrido. Não é à toa. Que o nome lá. Do canal do Telegram. Coloquei pessoas bem nutridas. Temos que estar bem nutridos. Bem nutridas. Para viver. Para produzir. E lembre-se. Que o despertar. É individual. É seu. É só seu. Se você tem um parceiro. Ou alguém na família. Mãe. Não adianta. Forçar a barra. O despertar é de cada um. Então você vai despertar. E aí você despertando. Você influencia outras pessoas. Que isso é o mais maravilhoso. Todo mundo tem o poder de ser influenciador. Todo mundo influencia. As pessoas ao redor. E aí você vai iluminar. O caminho de outras pessoas. Com a nutrição também. Então quem quiser saber mais. Entra lá. No canal do Telegram. Eu vou sair aqui da live. E aí já já eu mando o link. Quem não conseguir entrar lá no canal hoje. O link estará lá. Amanhã. Se houver vagas. Estarão lá abertas. Para você fazer a sua inscrição. Depois que fizer a inscrição. Você vai preencher as duas fichas. Tá? Pelo aplicativo. As duas fichas. Que eu vou direcionar. Para você fazer parte. Da primeira turma. Você no controle. Vencendo a síndrome fúngica. Com o poder da nutrição. A nutrição tem poder. E a gente tem. Que colocar ela à frente. Tá bem? Eu espero que eu tenha esclarecido. Alguns pontos. Importantes. Em relação ao e-book. Para quem não sabe como entrar no canal. Do Telegram. Ele fica aqui no perfil do meu Instagram. Entra aqui. Então vai lá no meu perfil. Tem um link. Tem todos os outros links. E aí tem lá. Canal do Telegram. É só você clicar. E aí você entra no grupo. Mesmo que você não possa fazer parte dessa primeira turma. Se porventura não tiver vagas o suficiente. E você não fizer parte. O canal vai continuar funcionando. Eu vou continuar ali direcionando o conteúdo. Mas o passo a passo. O tratamento. Eu vou entregar no curso. Com número limitado. Porque eu que vou fazer. Tá? Então será. O meu direcionamento. A minha assessoria. E eu espero ajudar vocês de verdade. Como eu disse pra vocês. Me brilha os olhos falar de nutrição. Porque é uma profissão que eu escolhi. E que é muito especial pra mim. E que eu acredito muito nela. E eu quero impactar mais pessoas. E eu cansei de impactar. Entre aspas. Apenas em consultório. Uma por vez. E aqui eu tive a possibilidade de alcançar mais pessoas. E eu espero com esse curso. Impactar mais, mais e mais pessoas. Com despertada nutrição. Então. Entrem lá no canal Telegram. Que a gente já conversa. E quem tiver dúvidas. Em relação ao curso. Tem também no perfil. Aqui. Do Instagram. Um WhatsApp. Que você pode perguntar por ele. Ou um e-mail. Que também fica aqui no perfil do Instagram. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Quem ainda não baixou o e-book. Baixa. E lembra que não é só frutas caras. Que tem que se consumir. Pra se tratar. Da síndrome fúngica. Não é esse o caminho. É errado a gente achar que a nutrição. A nutrição que cura. Que trata. É a nutrição cara. A que cuida da gente. Que fecha as portas. São as nutrições. São as frutas. Os alimentos. É a nutrição de qualidade. É diferente. É uma nutrição de qualidade. Então é isso. Uma ótima noite pra vocês. Quem tiver dúvidas. Podem mandar pelo WhatsApp. Que está no link aqui do perfil. Ou pelo e-mail. Que também está aqui no link. Ou pode perguntar. Através aí das fotos. Se quiser me perguntar. Eu mesmo que respondo. E lá no canal Telegram. Vai ter todas as informações. Todos os detalhes. Ótima noite pra vocês. Pessoas bem nutridas. Espero que realmente sejam despertar. Que 2020 você tem escolhido virar a chave. Virar a chave. E acreditar no poder. Acreditar no poder aí da nutrição. No seu corpo. Na sua saúde. Eu espero de verdade que tenha tocado vocês. O poder da comida. E que esse é o caminho. Não é uma medicação isolada. Ótima noite pra vocês. Bom descanso. E a gente já se fala. Lá pelo Telegram. E a gente já se fala.